Salve, salve, família! E estamos aqui trazendo um vídeo do novo modo de jogo, que se chama Mini Rift. Ele acabou de sair, saiu nesse dia 28. Eu não joguei nenhuma partida ainda, então vou testar, vou ver como é que tá essa brincadeirinha aqui. Se esse modo vale a pena ou não, você vê que ele é pra ser mais rápido, a jungle é reduzida, tem menos torres. Cara, tem um monte de coisinha aí que a gente vai descobrindo ao longo da partida. Então, ó, você que chegou agora, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E esse Fang já tá sendo amassado, né, padrinho? Tá sendo amassado, ó. Eu peguei o Ruizão aqui porque sobrou ADC, por incrível que pareça. Eu tava na brisa de jogar com essa skin aqui do Rui. Sai daqui, Rui. Sai aqui! Cara, os gráficos aqui tão diferentes, tá? Parece que a Pog nesse... Nesse... Nesse modo, ela é totalmente diferente, você consegue ver os caras de mais longe. Caralho, que loucura. O mapa é mais... Olha, ele tem umas sombras no meio do caminho, ele tem um detalhe diferente, né? É uma Fog... Essa acho que é uma das primeiras coisas que eu percebi. É uma Fog já diferente do que é a do modo comum. Será que a Noia vem? Vem nunca, né? Deliche, deliche. Não deliche, não. Esse Lampor vai tomar? Mas também se tomar, não vai mudar em nada, né? Toma! Toma, 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 toma. Soladinho BR. A Coruro só vindo pra papar skill, né? Pô, primeiro, esse ponto da Fog eu já achei diferente e achei legal. Não sei se eles estão fazendo um teste pra ranqueado ou alguma coisa assim, mas já é uma coisa diferente. A selva, pô, ela não tá parecendo mais com a do Mobile Legends, não? Não que eu seja um jogador, né, que manja sobre o Mobile Legends, mas não tá uma parecida não, velho? O mapa tá meio o cara de Mobile Legends, né? Não sei, pode ser a impressão minha. Solado, solado, claramente solado. Tem muito o que falar. Toma. Toma, soladinho, soladinho, soladinho. Não tem jeito, velho. Eu estartei essa partidinha agora rápido de manhã, né? Então eu não sei se ela tá full player, se tem bot no caminho. Pelos Knicks até parece full player, tá? Realmente parece full player. Mas eu não... Não tenho... Ih! 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 O pai foi solado? Soladinho. Hum, aqui o pai foi soladinho BR, velho. Aqui foi feio. Bom, outra coisa aí que eu comentei no início do vídeo é essa questão das torres, né? Você vê que você tem uma torre do mid, uma torre do bot, uma torre lá no top. E depois já é a torre de inibidor, né? Já dá super tropas. Então, tem uma torre a menos, né? Você não tem essa T2, o que faz o jogo ser mais acelerado. Até porque o objetivo desse modo aqui é ser o modo mais acelerado mesmo. Eu costumo dizer que é bom pra aquecer, tá? Eu gosto desses modos assim pra aquecer. Eu acho eles bem interessantes. Tipo, você quer jogar uma... Ih, caralho. Você quer jogar uma ranqueada? Mas aí você fala, pô... Acabei de começar o dia e pá, tomei o friozão, vou fidar. Aí você vem pro modo como esse, eu acho legal. De repente, pra quem quer jogar umas partidas mais rápidas, tá voltando do trampo no busão... Ou então, sei lá, né? Tá voltando da escola, alguma coisa assim. Já tem a opção de jogar umas partidas mais rápidas também. Pode ser outra coisa interessante. Gente, esse é o Kong aqui, não tá muito afim de jogar não, né? Tá meio cansadinha a game plan, tá não? Meio esquisitinho, né? Meio esquisitinho isso aqui, velho, né? Então, ele tem tudo pra ser mais acelerado mesmo. Só que vamos ver se ele realmente é mais acelerado. Onde está o Red, cara? Vamos ver se ele realmente é mais acelerado, né? Ou se é só... Se a galera começa a fazer merda e... Caralho, os Catanduro GG lá embaixo, gás. Os Catanduro GG aqui embaixo, ninguém tá vendo. Caralho, que loucura. Caralho, que loucura. Pô, esse modo aqui, velho, pra backdoor é loucura, tá? Se você der uma moscada, os caras levam uma torre GG, velho. Tem esse detalhe. Ele realmente é um modo mais acelerado, né? Não tem jeito, cara. Caramba, o moscou aqui, acabou o jogo. Pode ser interessante isso também, tá? Pode ser legal, pode ser legal. Porque o jogo pode ficar mais dinâmico, né? Ou melhor, eu acho que a palavra nem é dinâmico. O jogo pode ficar mais imprevisível. Porque uma lutinha errada, um bagulhinho que aconteça, já era, né? Toma, toma, toma. Olha os caras dando GG lá embaixo de novo. Mas aí a gente dá GG aqui primeiro, não? É isso, né? Meu Deus. Quem dá GG primeiro, não deixa ele limpar o Wave, não. Easy. É isso, né? No final das contas, quem dá GG primeiro, porque... Vai rolar isso. Vai rolar, tipo, de um lado os caras tentam dar GG, do outro seu time. Quem conseguir primeiro leva. Mas tá aí. Eu acho, quantos minutos durou essa partida? Vai mostrar aqui na tela depois, né? Vamos ver... 5 minutos e 15. Legal. É realmente o modo rápido, tá? Eu acho que... Pra ser legal, esse modo não pode durar mais de 8 minutos, em hipótese alguma. E uma média legal seria de 4 a 6 minutos. Então, 5. Ficou bem legal. Cara, gostei. Gostei. É um modo interessante, obviamente, né? Não é que as pessoas vão deixar de jogar ranqueada pra jogar isso aqui, porque, pô, ranqueada vale muito mais coisas. Mas se você tá na pressa, se você tá na correria e se você, de repente, quer tirar uma partidinha mais rápida pra aquecer, isso aqui é muito bom. Até, às vezes, pra treinar um herói, né? De repente, tem algum herói ali que você quer só aprender o básico da mecânica dele, você fica spamando esse modo aqui e já consegue evoluir. Eu gostei, gostei. Nada tão diferente assim, mas é uma boa iniciativa. Finalmente, o modo rápido, né? Porque, até o momento, a gente só tinha modo que era, teoricamente, rápido, mas a partida durava 15, 20 minutos. Então, não fazia sentido nenhum. Gostei. Quero saber de você. Deixa nos comentários se você gostou desse tipo de modo também. Se for nos comentários, não esquece de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal, se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero te ver em um próximo vídeo.